Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso para ir falar da Jade. Jade que faz surpresa aí no aniversário do seu irmão. Vamos acompanhar o vídeo? Jade, muitos anos e vida. E por lá nada! É, e como é que é? É, é pique, é pique. Cororo, ra, tio, bom. Só pra velhinha. Pedido. E aí? Não puxa aí, Letícia, que vai ser pra você. Chegamos agora no hotel. Gente, eu ainda tô muito cansada, ainda nem me recuperei do Coachella. Então hoje a gente testiu que a gente vai o quê? Ficar tranquilinho hoje, irmãos Picom. É difícil isso acontecer numa viagem em mim e do meu irmão, mas é que a gente tá acabado. A gente vai deitar, dormir, descansar. A gente tá se desgastando. Oh, Deus. O clima é esse. Sopinha, japinha. Boa noite, gente. Amo vocês. Vamos, Leon. Vamos, Leon. Vamos nas duas Esse é o nome Parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Parabéns pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida E por lá nada E como é que é E aí pessoal, gostaram? Deixa aí nos comentários Agora quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo